E aí pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Nós estamos bem, graças a Deus, aqui em Portugal e nesse vídeo, pessoal, vou ensinar vocês a fazer um mingau de milho aqui em Portugal, né? Em alguns estados falam que é munguzá, chá de burro, canjica, mas é o mesmo resultado, pessoal e eu vou mostrar para vocês todo o processo, como é feito, os materiais aqui em Portugal tem tudo e se inscreva nesse canal, ative o sininho e vamos lá, pessoal, que eu vou mostrar passo a passo como fazer um mingau de milho, eu vou fazer o estilo maranhense, para que você venha aprender e vamos lá, Deus abençoe. Então, pessoal, eu vou mostrar primeiro a ferramenta, né? Essa aqui é a ferramenta, pessoal, é isso mesmo, aqui tem panela de pressão, só que essa daqui é o modelo do Brasil, isso aqui alguém trouxe do Brasil, entendeu? E... porque o modelo daqui é diferente, é aquela mais moderna, mas também são muito boas, mas assim, o nosso costume melhor mesmo de usar é esse modelo aqui, então essa aqui é a ferramenta. O ingrediente que eu quero mostrar agora, que é o leite condensado, né? Esse aqui, pessoal, é o leite condensado daqui. Da marca Milbona, esse aqui eu comprei, ele estava mais barato ali no Lidl, né? Tem de R$1,99, tem de R$1,70, tem de R$2,20, esse aqui estava R$1,47 da marca do Lidl e ele é bem concentrado, pessoal. Eu acho ele mais concentrado do que o leite condensado lá do Brasil, só que ele não é tão doce como o do Brasil, mas é top demais. Então, isso aqui é um dos ingredientes. O outro ingrediente, pessoal, é o leite, né? Isso aqui eu comprei da marca Continente, é o que também estava mais barato. Ele estava custando apenas R$0,79, e é isso aí, ó. Um litro de leite. O outro ingrediente, pessoal, que eu quero mostrar aqui, é o coco. Isso mesmo, aqui também vende coco. Não é em todos os mercados que tem. Ele não é tão parecido do nosso, porque aparentemente ele está com a casca aqui seca, né? Mas só que eu creio, creio não, eu acho, né? Que eu também já fui feirante no Brasil. Eles trazem verde e vai secando conforme o tempo. Ou seja, ele não fica com gosto 100% natural, né? Mas assim, dá para fazer o mingau. O mingau vai ficar top, né? Porque a gente sai fazer o mingau. Mas o coco não é aquele coco tão bom como o nosso, assim, que é seco mesmo, que a gente seca naturalmente, sem pegar ele verde para secar. Mas tem, e esse coco aqui, ele não foi barato, né? Aqui ele saiu para a gente no valor de 2 euros. E sendo que quando a gente chegou, comprou ele lá no seu mercado, a gente já pegou e quebrou logo, porque se é estragado, já devolve logo. Porque aqui, para devolver as coisas, tem que ser logo assim, no ato logo. Se for coco, quebra logo e se tiver podre, já troca logo. E aqui, pessoal, é o principal, né? Que é o milho. Esse milho aqui, pessoal, tem ele aqui em duas cores, né? Ele está aqui de molho. Tem ele o branco e tem o amarelo. E a gente, né, como a gente faz no Maranhão, a gente bota ele de molho, cozinha ele, né, com um pouco de sal e um pouquinho de açúcar para pegar gosto no caroço. E agora, pessoal, daqui a pouquinho eu vou fazer aqui o restante do mingau e vou mostrar para vocês como foi que ficou. E esse aqui é o milho. Aí, pessoal, isso aqui era um segredo, né? Mas agora não é mais segredo. A gente coloca um pouquinho de arroz, né? Para aqui de molho, para ficar molinho. E a gente passa no liquidificador. Para que venha fazer o quê? Engrossar o caldo. Então, assim, o segredo foi descoberto. E vamos fazer o processo todinho. E vocês vão ver até o resultado final. Fica aí até o final do vídeo, pessoal. E se inscreva no canal. Aí, pessoal, quando você for cortar o coco, tem que cortar bem pequenininhos, quadradinhos, para que quando for passar no liquidificador, não ficar uns pedaços. E sair bastante suco, né? Porque, como eu falei para vocês, o coco não é tão bom assim como o nosso. Então, assim, a gente tem que aproveitar o máximo possível para tirar o suco aqui da polpa, né? Do coco. Para que venha o caldo ficar bem grosso. E agora, pessoal, antes de colocar o leite condensado, é bom ficar mexendo bastante, né? Para não grudar no fundo o milho. E mexer sempre no mesmo sentido. E essa daí, pessoal, é uma técnica, né? Que nós usamos lá no Maranhão. Que é para tirar o suco, assim, com bastante proveito. Apertando aí um com as mãos. É todo um toque especial, né? Todo um sistema que nós aprendemos. O mingau já está pronto. Colocando agora o leite condensado aqui, pessoal. E esse é o gran finale. E está pronto o nosso famoso mingau de milho. Doce, doce como o mel. E aí, pessoal, o mingau agora foi finalizado. E esse aqui foi o resultado do mingau de milho. A lá Maranhão. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Para que você venha receber notificações. Muito obrigado. E um bom final de semana para você e sua família. Em nome de Jesus.